A convidada nesta tarde informativa é Luís Lima, Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Muito boa tarde. De que forma é que podemos fazer a leitura destes dados, compreende-se num ano que é particularmente complicado para muitos portugueses que as assembleias municipais dos diferentes municípios tenham decidido pela subida deste imposto? Não se compreende. Acho que é uma falta de sensibilidade, nomeadamente dos nossos autarcas. Temos que ver que do correu toda uma série de avaliações ao património imobiliário foram avaliados mais de 5 milhões de imóveis, o que vai levar a um aumento por si só de receita e além deste aumento de receita devido a esta avaliação, houve quase 30% dos municípios, nomeadamente 84, que acharam que deviam aumentar o IMI. E eu acho que é uma falta de sensibilidade de saber as condições das famílias que vivem nos seus municípios. Toda a gente sabe que o IMI, nos últimos 10 anos, desde 2002 até 2012, teve um aumento de 90%, passou de 600 milhões para 1100, portanto eu acho que continua a haver o imobiliário, e neste caso os municípios, continuam a haver o imobiliário como a árvore das patacas. Não tenho noção que dos 73,5% da população que vive em casa própria, mais de 50%, eu já tenho dado estes dados nomeadamente ao governo, têm dificuldades em cumprir os seus compromissos. Portanto, em Portugal quem tem habitação própria não são pessoas ricas, são pessoas que foram induzidas, por nós, as imobiliárias também contribuíram, mas acima de tudo o Estado, que até deu benefícios fiscais, que os incentivam à compra de casa, e neste momento estão a ser penalizados, estão a ser carregados de impostos, nomeadamente sob património, e por isso é que os impostos sob património, nomeadamente o IMI, nós não há dados oficiais que consigam provar isso, mas eu tenho a sensibilidade que deve ser dos impostos que há mais em cumprimento. Ainda assim, esta é uma importante fonte de receita para as autarquias, que também estão a passar por problemas de tesouraria. Mas é uma fonte de receita, que podem pensar que vão ter mais aumento de receita, mas vai ser o contrário, porque isto afasta. Um dos casos que mais me chocou é que tem aqui vários municípios, nomeadamente Alfeira e Portimão, que nós estamos a tentar cativar investidores para na área de turismo residencial, e aplicaram a taxa máxima, e até me chocou. Isto, nomeadamente para os investidores estrangeiros, é um sinal extremamente negativo. Luís Lima, nos casos que têm conhecido, há também situações de pessoas que estão já em dificuldade de pagar as casas aos bancos, e também se encontram confrontadas com estes aumentos? Sim, é verdade, e os dados sob o incumprimento das dações foram dados pela minha associação, há cerca de 15 dias, em que vimos que diminuiu. Se não haja dúvida que no último ano, desde há um ano para cá, e tem a ver também com a questão da sentença do Tio Numerado de Porto Alegre, que toda a agência se lembra que foi mais ou menos há um ano, os bancos a partir daí passaram a olhar para o caso do incumprimento de uma maneira completamente diferente. Em vez de ter a dação como primeira opção, passou a ter a negociação, e sem dúvida que aí houve uma diminuição muito grande. Passaram a... mostraram sensibilidade, passaram a dar condições às pessoas, nomeadamente só pagar juros, baixa de spread, alongamento de prazos, circunstâncias especiais para uma crise excepcional. E aí isso veio a dar alguns sinais, a ter resultados positivos. No caso dos impostos, isso não tem sido assim. Durante o mês de Abril, eu recebi dezenas, centenas de emails de pessoas, que quando receberam as notas de liquidação, pensaram que iam pagar menos. Só que o que aconteceu é que, acima de determinado valor, este ano foi dividido por três. E só depois então é que se aperceberam. E eu só tenho pena, é que quem recebe o IMI, nós cidadãos, não temos noção, que esse imposto vai para as autarquias. Nós temos sempre... o mal da fita é sempre o Estado. Mas neste caso, quem deve ser responsabilidade é os municípios. E a prova é que, por causa disso, eu mandei fazer isto tudo e a prova é que quase 30% dos municípios, além do aumento de receita que vão ter, por causa da avaliação que o todo património imobiliário teve, ainda acham que podem unir a mais e aplicar aumentos de taxas. A parte do setor da construção civil, o do imobiliário é um dos que atravessa maiores dificuldades no momento atual, estes aumentos de IMI nos diferentes concelhos, de que forma é que penalizam uma eventual retoma, ou pelo menos uma sobrevivência do imobiliário? Penalizam muito, e ninguém melhor que eu em Portugal sabe o que é que é difícil vender uma casa. É que isto está extremamente injusto. Os portugueses foram incentivados à compra da habitação, em vez de se ter optado pelo arrendamento. Eu já defendo o arrendamento desde há 5 anos, eu já sabia, eu tínhamos noção que isto iria acontecer. Mas ninguém melhor que eu que sabe que as pessoas... Tomaram muita gente neste momento vender a sua casa, mas é quase praticamente impossível. Então há zonas é que eu até aconselho as pessoas a retirarem a sua casa de venda, porque não há mercado. Se não houver alguma alteração, nomeadamente da parte do Governo, para incentivar os investidores e a compra de casa para depois colocar no mercado arrendamento, e este aumento de impostos dão um sinal negativo. Ontem também foi público que o CDE diz que aconselhou, no estudo que apresentou ao Governo, e por isso é o que eu apresentei este estudo hoje, aconselha um aumento da dominação da carga fiscal sob o rendimento e um aumento, nomeadamente do IVA e do IMI. Portanto, os nossos colegas, nomeadamente dos países nórdicos, continuam a achar quem tem casas em Portugal que é ricos e que podem pagar mais impostos. Quando nós somos o segundo ou terceiro país da Europa, que mais impostos paga sobre património. Luís Lima, agradeço-lhe a presença nesta tarde informativa. Uma boa tarde. Sim, foi um gosto. Obrigado.